Fernando Colunga é Carlos Daniel. Como está a vontade? Um marido apaixonado. Agora se tranca no quarto? Pra que não me incomode. Nem eu? Descobrindo que sua esposa é, na verdade, uma outra mulher. Tem alguma coisa estranha na tua? Eu percebi. A Usurpadora vai roubar seu coração mais uma vez.